Música Então pessoal, vamos para a localização do Shure? Bora! Ah, eu agradeci a Elaine do canal Elaine Games, né? Ela que cedeu esse gameplay aqui da localização do Shure Ok? Tá em Zona Morta, Europa Terra, bora! Angra sinuosa, hein? Ae, iniciar Bora! Bora a localização do Shure Música Opa! Aí está o Shure, hein? Cara de minhoca Vamos ver o que ele tem para nós Você, se afaste! Uma expedição mineradora cabal geralmente é bem armada Tome cuidado O Shure, o que tem para nós? Opa! Em grama exótico Ok Opa! Monte Carlo Fuzil automático Bacana Aperto de mão do farsante Muita farsa Será que é o capacete do som 14? Será que é o capacete do som 14? Ou é o do som 14? É isso mesmo, hein? O capacete do som 14 Bacana! E a garras de arrancar, hein? Bacana! Agora vamos lá Aí está a localização Onde está o Shure, né? Agradecer desde já, Elane, pelo seu gameplay Muito obrigado, Elane, do canal Elane de Santana É isso aí, pessoal Se você gostou do vídeo Dá joinha Comparte Se inscreva no canal É nóis, Elane!